Aô, peixada! Uhul! Segura, peixada! Aô, peixada! Máquina! Nossa, você pode parar atrás, viu? Aí, ó! Aí! Ó, 42! Aí, agora você deixa... Trabalha só assim com estandilinha, não traz... Não recolhe até aqui, pra ter alavanca quando você puxar. É isso! Máquina! Minha mãe não quis vim com nós, né? Deixa tranquilo! Traz aqui, се, 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 се Aí, Ê, Ê! Máquina! Máquina! Aê! Máquina! Aquela aqui não tem caixa! Uhul! Essas mulher pesca demais... Você besta! Volta fechada, rabo espalmado R$ 150 na área. É isso aí. Aí. Aí, valeu. Vai para cima. Levanta a bala para cima. Pode jogar para dentro. Pode jogar? Sebra para outra. Tá bom assim. Não recolhe mais não. Pode jogar para dentro da área. O barco. Escuta o barco. Nossa, que tamanho de pijo. Aburra. Espera aí. Passa. Aê. Aô, peixada. Vamos dar um abraço aí para os peixados, ó. 46. Galera. Pescaria aqui com a equipe Elas da pesca. Essas mulheres pescam muito. Aqui, ó. Aê. Show. Minhas parceiras, a Ellen, a Carla, as pelas na pesca. Roda para ver. Isso aqui vai para o nosso parceiro, Aguinaldi, na Secretaria de Turismo. 37. O que é para você, Aguinaldi? Máquina! 42. Olha o que é amanhecer. Você está doido. Que ela não quis ir pescar com nós, né? A minha, ó. Essa é para vocês. A vida. Nossa Senhora! Joga lá, joga lá. Sua lá. Joga a sua lá, rata. Aô, peixada. Aí, ó. Isso aqui é para aumentar a média nossa. Está lá dentro da garganta do peixe, ó. Aô, peixada. Aqui, ó. Peixada da equipe clima general de jogo com elas na pesca. Só as feras aí, ó. Ó, 42,5. Ok? Aqui, ó. Está nervoso? Vai pescar. Está nervoso? É... Transcrição e Legendas Pedro Negri